A gente acaba comendo coisas muito saudáveis, né, e isso, né, naturalmente, né, isso não é uma dieta restritiva, pelo contrário, come-se muito bem, e aí as pessoas assustam, mas eu preciso comer tudo isso? Eu falei assim, sim, come planta, muita planta, e isso te traz resultado, né, te traz resultado de você sentir saciedade, de você tá nutrindo as suas células, você tá desinflamando o seu corpo, você tá fazendo um detox, detoxificando, porque tudo, você começa a eliminar, você elimina, a gente, quando a gente tá inflamado, a gente retém líquidos, a gente fica inchado, né, a gente tem desconfortos, a gente gera gases, a gente, gases também é um processo que desequilibra ali. E quando a gente equilibra tudo isso, as bactérias ficam felizes, o trânsito intestinal funciona, você elimina, né, começa a desinflamar, porque você nutre a sua célula com vitaminas, minerais, que é a base da fonte de vitaminas e minerais, são plantas, né, e quando você nutre tudo isso, quando isso acontece, é um processo natural, e aí tudo melhora, e a consequência de todos esses sintomas que as pessoas vão tendo, né, a consequência das melhoras é a perda de peso, né, porque a gente, às vezes, perde peso com um custo muito alto, né, o custo de restrição, o custo de tirar, tirar grupos alimentares, comer pouquinho, né, E, na verdade, né, não é bem assim, não é bem assim que acontece, é só que a gente tem que equilibrar tudo isso, né, e dá pra ser muito gostoso também, né, porque as pessoas falam, ah, tá, vou comer planta, vou viver de alface, não, viver de alface não é saudável, né, então não é só isso, a gente tem que equilibrar tudo isso também. Bem,